O que é que é pessoal? Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio de Pokémon Yellow na Zock Randomizer. No último episódio nós vencemos Koga, conseguindo assim o quinto crachá aqui na região de Kanto. E neste episódio nós vamos aqui à Sylph Co. Onde temos muita coisa para fazer, muito Team Rocket para vencer, incluindo nossos rivales. Dá-me rir abaixo de si no Pokémart com Upper Potions e Full Heels e essas cenas de suas, porque isto vamos ter uma longa caminhada. E vamos fazer aqui um Team Recap. Em primeiro lugar temos o Phosphor, a nível alternativa do nosso Charmeleon, com o Growl, Amber, Lear e Rage. Em segundo lugar temos aqui o Barata, a nível 33, com o Vice-Grip, Guilhutina, Body, Slime e Cut. Temos aqui depois a nível 38, o Bella, com os ataques Thunderbolt, Thunder, Sonic Boom e Tackle. Temos o Shuck, a nível 37, com o Bubble Bee, Mike Pnozee, Surf e Body Slam. E temos aqui também o Zico, a nível 32, com o Fly, Wing Attack, Double Edge e Sky Attack. E temos por fim o Cam, a nível 32, com o Pound, Disable, Poison Gas e Toxic. Estamos então preparados, estamos abastecidos. Temos então aqui o Phosphor ainda, apesar de níveis, para isso vamos lá. Vamos lá, ainda não fui buscar o Strange, não me posso esquecer. Eu sempre curti esta música quando era puto. Aqui não há ninguém, não é? Isto foi basicamente, este edifício foi invadido para o Team Rocket. Isto é bem labiríntico. Eu aqui costumo sempre começar pela escada. E vamos lá batalhar eles todos. Furrow, ok. Se calhar dá para spamar aqui um bocadinho, não é? Batata! Ok, eles não estão assim muito altos. Dá para treinar. Liquid Tongue, vamos pôr o Zico. E o Liquid Tongue tem boa defesa, meu. Ekans! Ok, lá vamos ter que usar uma primeira Hyper Potion. Tenho 22. Comprei 20, tinha duas lá dentro da mala. Aqui, o que é que há? Também temos de ver as Pokébolas. Isto aqui, originalmente, nós aqui ganhámos a Master Ball. Mas, sendo assim, não vai ser possível. Isso é uma má troca, pá. Ekans! Ok, Thunderbolt no focinho. Pronto, deixe-me-me à troca porque não tinha depois ninguém para o eletrode. Mais uma Hyper Potion. Não vou parar a Hyper Potion lá em cima mesmo, senão nunca mais. Aqui, pronto. Okidoki. Aqui não há nada. Olha, há que não se sente isto, está maluco. Koffing! E venenou-me, claro. Claro que me ia envenenar. Vai, Screep! Bora lá! Rapidás. Vamos pôr o Chuck. Norris. Os Antitos também querem passar aqui para cima. Neste caso, os Full Heels. Também comprei bastantes. Ok, Foz Fru já está melhorzinho. Temos aqui o primeiro Teleport. Uma Heave. Vamos pôr aqui o Zico. Hunter. É de ser o Bela. Ok, tu consegues fósforo. Espero que não me enveneno. Ok, fixe. Snorlax. Snorlax. Ok, podemos spamar agora aqui uns surfs. Goldin. Bela! Ok, temos aqui o Teleport. Voltamos ao início, não foi? Espera aí, que eu quero voltar ali. Oh, shit! Não me percas. Quero voltar aqui porque ali havia outro. Isto aqui dá para reabastecer? Não é aqui, pois não. Há um andar que tem camas que a gente pode... Fazer Hill. Ok, ainda não passei aqui. Ivy Sour. Nidoran. Vamos pôr o Barata. Matochamp. Vamos pôr o Barata. Rattata! Barata. Easy, easy. Hyper Potion, fósforo, Hyper Potion, Barata. É melhor. Pelo sim ou pelo não. Vamos subir. Aqui há um gajo, acho eu. Yep. Basicamente eu preciso de... De ir buscar uma aqui para abrir estas portas, senão complicado. Paragon, paragon. Raichu, Raichu. Ih, paralisou-me o cabrão. Paralisaste, mas não por muito tempo. Já tá. Então aqui não temos nada por agora. Vamos subir. Olá, filho. Zico. Descrito Kalidze, é bem. Bidrill, não. Não hoje. Olá, duas pokeballs aqui logo. Fogo. Mimma, a grande e a francesa. Chuck. Bernu. O que é que eu vou tirar? Vou tirar o Paralisil, porque já tenho Full Heels. Não preciso. Também posso tirar o Burn Heel. Estendo o Full Heel, não preciso ser isto. Tem a M41, acho eu. Yep. É o quê? Soft Boiled. O que ataque é esse? Soft Boiled. Ok, um teleporte aqui. Vem cá, filho. Vem cá, pai. Ah, que bem, mel. Isto é mesmo bom para o fósforo. Um abra. Só sabes o teleporte, não é? Complicado. A vida é fodida, pá. Ok, temos aqui o teleporte. Olá, gaja. Ah, I'm scared. Eu vou-te confortar. Vamos lá cá. Oh, sim, oh, carinho. Ah, pronto. Estava-te a doer, desculpa. Para lá. Electrode. O Electrode é sempre um grande problema, pá. Não matou-me o fósforo, não matou. Com um Explosion. Fuck! O fósforo não, barata. Eu já estava à espera de sair de ali um Explosion, meu. Os Electrode é bem complicado para a minha equipa. O barata morreu. Menos um. Primeira baixa deste episódio. Já bem, de episódios não tínhamos baixas. Primeira baixa, barata. Era o elemento mais antigo da equipa, malta. O elemento mais antigo da equipa, o barata. Aguentou-se bastante tempo. O que não dizia o nível que a gente o apanhou? Acho que foi o nível 2 que eu o apanhei. Os Electrode, pá, e essas merdas, é bem complicado. Ok, vamos continuar. Seguir em frente. Quem tudo quer leite ramado. Slash, aceito. Calhou bem porque eu já não tenho ataques. Omanite. Seeking. A pobrela é espetacular. Sweep. Sweep. Isto é pelo barata. Vá cá. Pidgey. Nope. Oh, Magmar. Eu adorava ter o Magmar. Eu adoro o Magmar. Antes de um Pokémon preferido. Mas Phosphorus, se calhar um Hyper Potionzinho, não ficava nada mal. Acho que havia aqui um gajo qualquer que me dava alguma cena. Bem, deixa-me ler. Oh, meu, meu. Help me, por favor. Olhe ele. Ele é tão coadrado. GG. Ivy Sour. Ok, eu vou esfrutar a ficar fixe. Acho que aqui havia uma Pokébola. Nope. Ok, só deu a volta. Oh, mais uma saldinha secreta. Chuck. Escolho-te a ti. Sighter. Não tenho o Ember, pá. War Tuttle. Bela. Muck. Ah, agora é que o barato entrava em ação. É bem, Zico. Isto aqui não se faz nada por agora, não é? Ok. Eu saí dali, já. Vamos subir mais um andar. Dudu. How about do Dead? E tu? O que é que estás aqui a fazer tão escondido? Ah, shit. Não tenho ataque para ti. Swipe. E aprendo o Swift. Que é o ataque que nunca falha. Golduck. Ok, aqui ainda não há nada. Tu estás aqui a fazer o quê também? Ah, Cam também não pode. Tem de ser o Chacobella. Surf. Surf no funcionário. Sidra. Bela. É bem. Olha ali o... O Mosca lá em cima. Peraí, peraí. Isto é o último andar. Não, não. Não é nada o último. Está aqui. O último é este, se calhar. Não, ainda há mais. Estão aqui camas, mas eu já estive aqui. Não sei se passei por este teleporte. Olá. O que é que me ia ajudar? Ah, vou usar o Super Repel. Como é que é? Tem M36. Self-destruct. Está bem. Vou já fazer tosses isto, antes que me esqueça. Ou ensina a alguém por engano. Hypnou. Ei, desablou-me esta merda. Foda-se, meu. Eu não conseguia sair. É para que carago, meu. Já foram dois. Eu aqui, já posso rebaster ou não? Não posso. Aqui não há nada. Fósforo é a vida, a sério, meu. Estava a ir tão bem. Fósforo é o mesmo sítio, realmente. LoL. Fiquei mesmo na treta, pessoal. Desculpem lá. Fiquei mesmo na treta, juro-vos. Por causa da cena do Rage, não deu para trocar. Carago, pá. Não tenho PPs. Preciso mesmo de ir para aquelas camas que eu estava a falar. Eu lembro que isto ia me dar a algum lado. Tinha de fazer assim. É. Uma Poké-Bola. Acho que isto é que é a chave. Acho que isto é que é a chave. Mega Train. Card Key, exatamente. É isto mesmo. Agora já podemos andar à vontade. Teleport. Aqui há o Teleport. No More Room. Não preciso de repels agora. O quem? Revive. Obrigado. Mas aqui é o Nuzlocke. E aqui? Card Key. Está aqui outra cena. Nugget. Nugget. Olá. Olá. Prepare to suffer. Zico. Parem de paralisar, mano. Na sério. Isto é o Bue da Xunga. Isto é o Bue da Xunga, meu. Full Hill. No Zico. Mais um Full Hill. Chegaste-me a fazer esta Bue da Gita? Acho que é aqui. Acho que é aqui. Exatamente. Deixe-me chonar, por favor. Don't give up. Nunca desistirei. Barato e o Foz Furtão Mortos. Não esquecer isso. Agora. Acho que é um teleporte. Aqui há alguns. Que me leva até ao Mosca. Se não me engano. Deixa-me cá ver se eu encontro. Aqui já foi. Interessante. Vamos lá ver. No more space. Não preciso. Skull Bash. Eu sei que ataque é que é, by the way. Eu sei. Como é que nunca o uso? Payday. Não quero. Só se for o jogo. Já tenho. Ok. Isto não leva a lado nenhum. Isto aqui pode me levar a algum lado. Não me dá nada. O que o rival está ali. Isto sempre foi um bocadinho labiríntico. A sério, pessoal. Eu nunca dominei isto. Ok. Acho que é aqui. Ok. Estás muito sozinho. Estás perdido. Ok. Zonas que não fui ainda. Acho que aqui já tive. Aqui também. Já estive aqui. Já lutei com este reche. Aqui também. E aqui também. Vamos para andar se não tive. Por favor. Aqui também. Isto é o último andar. Aqui não há nada. Só um Rocket Grand. Eu tenho de entrar por outro lado. Agora. Como está a falhar. Aqui é um teleporte novo. O que eu já tive. Caraca. Vamos lá aqui. Ok. Há alguma coisa que já tenho. Só da Pop. Ok. Vamos lá. Concentrating-se. Volto ao mesmo sítio. Vamos para aqui. Estou a enlouquecer. Estou completamente a enlouquecer. Mais alguma coisa para abrir aqui. Vamos fazer o mais sensato. Aqui para o primeiro andar. Senão eu dou em louco. Ok. O que é que há aqui por abrir? Aqui nada. Já usei todos os teleportes. Desculpa. Mas tem que haver alguma coisa por abrir. Uma coisa por abrir aqui. Algueres. Queremos fazer assim. Aqui não havia nada. Mas havia aqui este teleporte. Me faz voltar ao mesmo sítio. Ok. Aqui ainda não. Jesus fucking Christ, man. Essa é a mesma coisa. Este telefone nunca decora as cenas. Vamos lá ver isto. Aqui eu já passei. Isto é a zona das camas. Aproveito. Já agora. Estou aqui. Isto dá um gajo em doido. Voltei aqui. Está certo. Está certo. Está certo. Ok. O que é que há aqui? Pouco e baelas. Oxide eu vou querer. Super ósimo. Super ósimo. Ok. Isto vai à vida. A potion vai à vida. E o revive. Como é evidente. Também vai à vida. Não serve nada. Acho que há aqui um teleporte em cima. Não há? Não, não há. Ai. Que dor de cabeça que eu estou a ficar. Que dor de cabeça, malta. Que dor de cabeça, malta. Hum. Estou-me a guardar disto. Será que ali há alguma coisa? Ah. Já passei por aqui. O que é que me pode estar a falhar? Aqui não falta mais nada. Aqui é onde eu fui-me a pouco. Aqui já tive 30 mil vezes. Malta, eu não sei por onde é que me falta ir. Tudo ferido já. Estou aqui outra vez. Já. Mas eu com este soltei. Eu é que ainda há pouco fui para o outro lado. Lutei não. Já usei aqui o teleporte. Aqui em cima não há nada. Não sei o que é que me falta. Estão. Me enervar. Estou me enervar. Estou me enervar. Estou me enervar. o que é que estou na dúvida eu acho que sim este aqui também tem quase a certeza que já tive este vai dar completamente ao mesmo sítio este não o tem mas este aqui também já tive de certeza eu já tive aqui também meu que carago o que é que me falta? o que a maneira dita é que o Gary é por teleporte neste caso com mosca nada de mais aqui nada de mais aqui o que é que me falta? o que me falta? me digam onde é que estou a falhar porque me estou a enervar já pisei tudo o que é teleporte nossa o que estou fazendo de errado oh 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 à toa à toa finalmente vamos lá desculpa desculpei lá o tempo que passaram aqui mas já não consegui mais jesus fucking christ e aí mosca tudo bem magmar ok desculpei lá o belo 43 ok ele é que estou fudido pois estou desculpei lá desculpei lá e aí 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 star me vamos pro bella 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 ai eu não me acredito como é que um saque que dá-me uma nitquione é super efectivo sequer meu o bella meu foda-se caralho e aí eu fiz uma espelha mas ok e aí 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 o cam e bella e aí resta-nos o chac e zico e aí o e aí e aí como eu me sinto agora ao menos um cabo último por favor sim, já sabia que vocês iam aparecer o combate com o Giovanni seja tão fácil como este fúrgil olá Giovanni, tudo bem vai o plume, Zico põe-me a dormir e venena-me Fonix já não mudaste a Master Ball depois não? olha, deu uma Master Ball ok, não mudou bem então Bella, tchau Barata, tchau Cam, tchau fósforo tchau foi quase tudo à vida release barata release fósforo release cam e o Bella tive tanta pena do Bella então agora tenho de ir um bocado por níveis também vou buscar o Fénix de volta Katana Katana, olha e e o e o o que é que eu posso ir buscar mais o L-Ray o L-Ray ainda tenho mais espaço para um porra chegar mais um Pokémon não, vou deixar assim deixar assim pode ser que a gente apanhe alguém fixe XK Pro, please que episódio louco, pessoal que episódio louco vou gravar pessoal, neste episódio nós perdemos o Bella o fósforo o Cam e o Bella, o fósforo, o Cam e o Barata e o Barata é assim, é o Nuzloc é mesmo assim pessoal mas a aventura continua não ficámos por aqui apesar de estar quase ficámos por aqui, algumas mortes também foi por estupidez minha é verdade mas continuamos vivos na aventura e aguardem por novos episódios por isso mais um eixo obrigado a todos os que assistiram até ao fim este episódio entusiasmante pronto deixa o vosso like, o vosso favorito deixa nos nossos comentários o que é que acharam deste episódio e vemos no próximo vídeo pessoal até à próxima tchau 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 tchau